Deixa eu te amar, disse Vou me entregar, não some Pra quem desamou não onde Quando eu perguntar, responde Deixa eu te amar, disse Vou me entregar, não some Pra quem desamou não onde Quando eu perguntar, responde Bonito, hein? É a mais calma da vida que a gente aprende a amar A mão, a mão, a mão Agora só bate forte, você já não dá pra aguentar Vem se do tantas coisas que eu já não posso ocultar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outra mal capaz Durante tantos momentos há dores e amores demais Volte logo e me tire dessa sombidão Já não é mais o mesmo do meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Primeiro amor Toma a cor em meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão vai ter vida E eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo Que você me deu Primeiro amor Toma a cor em meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida E eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Quando eu vi Me amarrei Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava com o sol Namorava o luar E as nuvens do céu Beijavam azul no mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Sempre na minha vez Deus a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Canguru Você é minha sina Te amo Te amo meu amor Menina Te amo de novo Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina E amei No corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei E rostinho colado Olhei Com o arrepiado Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Gamei 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 Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei E rostinho colado Olhei Com o arrepiado Gostei Perfume importado Amei Já sou seu namorado Garei Eu sozinho Eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar Eu sozinho Essa luta Vira covardia O show e a luta Não posso parar Sozinho Eu sigo Nas horas da vida Sem pedir licença Pra continuar Eu sozinho Essa luta Vira covardia O show e a luta Não posso parar A vida não tá fácil A alegria virou missão E a lição Que eu queria Dentro desse meu coração Eu aceito resposta Até desaforo Deus dá-me força Pra continuar Eu me gosto Que eu me pego Mas não faço drama Deixa eu ir à luta Eu não posso parar Deixa eu ir à luta E a lição A pedir aqui Dentro desse meu coração Me dê a mão Eu preciso de você Meu coração Sei que pode te entender O calçadão É meu lar Meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa Pra me socorrer Eu não quero ser Manchete em jornais O ibope da TV Se eu andar por aí O que vou conseguir? Mais tarde será um mal pra você Não sou escravo do vício Nem sou um profissional na arte de furtar Quero estudar Quero estudar Quero estudar Me formar Ter um bar pra beber E apagar Essa má impressão Em mim você vê Quando eu estive chorando Eu não gostei Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei Vi seus olhos transbordando Quando eu passei Mais ninguém te amou Mas ninguém te amou Só eu te amei E ninguém te amou Só eu te amei Chegou o manicão Quando eu estive chorando Eu não gostei Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei Vi seus olhos transbordando Quando eu passei Mais ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Te amei Te amei com a fé De um cristão Fiz seu nome Maldito Semi-oração Cantei Dancei No candomblé E a sua digina Foi o meu axé Tentei Sem paz Do oriente Cantei Arihama Meditei Jurei Ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Já disse o poeta Em magia negra Não fui Não me comprometi Com os anjos do mal Só pedi pro meu velho guru Pra deixar o canguru E não ter baixo astral Mas seu ideal Foi fatal, mortal Ainda bem que eu me recuperei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Mais um clássico Mãos Se rendem Pra outras que tudo levam Quase estes são Mãos honestas Amorosas Em nossas pobres mãos Que bate as cordas Pago pra ver Eu pago pra ver Queimar em brasas As mãos de um bacharel Que não condenam mãos Inocentam réus Em troca de um vil metal Mãos de infiel Mãos de infiel Rebelo e não condenam Em outra diretriz Mãos sonolentas Sem réu e sem juiz Mãos não se acorrentam Justiça põe as mãos Na consciência A tu que fez filar Lavar suas mãos Mesmo que justiça Feitar com as próprias mãos As mãos que fracasaram Na torre de Babel Quando eles aviaram As mãos do céu Nesse momento do pagode A gente vai lembrando as coisas A gente vem andando De trás pra frente mesmo A gente vai lá na velharia Daqui a pouco a gente vai chegar No meio, no fim e na novidão Essa é a minha última liva aqui Eu já não sei mais Do que viver a sofrer Mas eu nada fiz Para merecer Tivei carinho, roubou E droga não é nem gratidão Não sei por que mais acho E a falta de compreensão Você me tem como réu O culpado é o câncer Por tentar roubar um rédigo Tivei carinho, roubou E droga não é nem gratidão Não sei por que mais acho E a falta de compreensão Você me tem como réu O culpado é o ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Vai errar Não sei por que não deixe Sozinho eu vivo a verdade Não tenho nada a pedir Também não tenho nada Por isso é que eu vou Eu vou me embora agora Vou me embora agora Vou Embora pro outro planeta Vai errar A velocidade da luz Ou quem sabe de um planeta Vai errar Eu vou solitário e frio Vai errar Quando a morte me aqueça Talvez assim de vez Para sempre Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Não sei por que mais acho Sozinho eu vivo a verdade Não tenho nada a pedir Também não tenho nada Por isso é que eu vou Eu vou me embora Por isso é que eu vou Você ficou Quando a mão Bebou de uma água Na porta chegou Quando a corda puliu Você riu e assim Riu Apastou no protaque Sinuca de bico E as tacadas que eu errei Mas você ficou Só então percebi Que contigo podia contar Pois você se ganhou Presta a vida da gente afundar Quando todos se foram Você disse eu fico Eu que não acreditei Não acreditei Fui ao clube do poço Na pele do louço Mas não entreguei Eu preciso cair outras vezes Pra admitir Que eu errei Mas quem é que não erra Que atira a primeira pedra Quem nunca se arrependeu Quem nunca achou que a vitória Ela acerta Depois perdeu O dedé que chegou um dia A vender a alma Mas recuperei ela de novo Mas passa um tempo e com o tempo A gente se acaba Eu só queria agradecer E desejar felicidade E desejar felicidade Mas não ter rossomis de boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Mas não ter rossomis de boa vontade Pensa em você Pensa em você Todo dia Nossa cama vazia A saudade judia Eu vou logo das noites De amor com você Eu juro não dá pra esquecer Teu jeitinho manhoso Me pedindo baixinho Carinho Carinho Um beijinho E eu me derretendo De tanto prazer Pouco por você Depende de nós Da felicidade Voltando a sorrir Te peço uma chance Do nosso amor Se o novo existir Se alguém perguntar O melhor é mentir Dizendo que tudo acabou E a nossa paixão Vai ter mais sabor Vem, meu amor Se você me dá de um beijo Eu dou Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você Eu sou Eu largo tudo Volte, por favor Vem, vem Se você me dá de um beijo Eu dou Tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você Eu sou É por isso que eu Parararará Pararará Parararará Pararará Parararará Pararará Parararará Pararará 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 Fatos reais Pararará Lua linda a noite dela Saímos pela madrugada Ela e o funcionário dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Levei um golpe da paixão Lutei não consegui manter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Quem quer disfarçar Ela me provocando Aconteceu não se pode negar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Rolava o clima de amor Rolava o clima de amor A gente falava no olhar Sorriso amava da dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o empresário dela Eu e minha namorada Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inela Ela é o escravo dela Eu e minha namorada Ela é o namorada Ela é o namorado dela Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Na cabeça sua vida precisa de luz Está desiludida com seu grande amor Nunca consegui moler na sua cruz Hoje a sua de madeira, minha de socorro Sua vida emocional não conta nada bem Toda noite é uma sede, fica sem ninguém Aí você me liga, tira minha paz Que passou, passou, não te quero mais Esqueça que eu existo Não fale mais do meu nome Aquele amor já morreu Mulher de amigo meu Sai tentação E deixar, eu sei porque você Ele não pensa nisso não Ele é nosso amor, vou nem falar Mulher de amigo meu Sai, 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 sai E deixar, eu sei porque você Sune, ele é nosso amor Mulher de amigo meu Tudo certo eu vou te esquecer Com o tempo vou me refazer Outro amor pra mim vai renascer Vou amar igual a meu Você A inveja aplaudiu A saudade abertou Quando o meu banco caiu Sumiu, sumindo da minha dor Sumindo da minha dor Coração não desistiu Se feriu, se feriu, mas aguentou Se feriu, mas aguentou Sabe que você mentiu A jurar que me amou A jurar que me amou Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz O desengano Acorde mais um Meu filho Ainda te amo Mas eu não posso mais Sofrer O desengano Acorde mais um Meu filho Ainda te amo Mas eu não posso mais Sofrer Maneiro demais Favo de mel Doce paixão Vejo meu céu E sinto esse seu batom Viajo na ilusão Querendo te encontrar E dizer Nessa canção No mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Seu corpo me dá prazer Prazer Me faz um cafuné assim Repelho seus segredos Se entregue sem pensar Vem me cobrir de beijos No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Seu novo amor No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Essa não lembra não Não lembra não Não lembra Esse é o meu desejo O nosso amor É tão leve Que nem dá pra sentir Mais forte que isso É paixão Que nos une Não consigo resistir Quando seu corpo me chamar Eu vou Entrego a tudo Não tô nem aí Se pede bis Com certeza eu vou Não dá pra turquir Eu viajei no sabor No meu beijo Até posso imaginar Nosso prazer aumentando o desejo É gostoso te amar Não tenha medo de se entregar Porque meu medo de praia eu não sei Nosso segredo a paixão vai guardar Em algum lugar não sei Pra sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois Eu quero no meu peito acender O fogo desse amor de nós dois Envolve tudo no seu olhar E dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Nesse amor sem fim Pra sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois Eu sinto em meu peito acender O fogo desse amor de nós dois Envolve tudo no seu olhar E dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Nesse amor sem fim Revelação afora Deixe estar com você é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que vivo a culpa Pra dizer Toda vida foi ilusão Como os calentões foram pra cantar Já era hora de reparecer Pra dizer Parei com o sonho Pois me vejo acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar Enquanto é tempo Eu sinto agora em pouco tempo É hora de reflexão Reflexão São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Fez Hoje eu quero sorrir E não acho graça Saudade é coisa que passa Quando esse tempo esquecer Toda vida foi ilusão Como estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Já era hora de reconhecer Pra dizer Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Me der mal mesmo Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem me dar um beijo Com esse gosto de desejo Sua boca molhada Não pense em mais nada Vejo que estou cego Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer Mas deixa nosso amor acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de Elias É felicidade Me beija por favor Não, eu não vejo razão Para se reprimir Nem deixar de viver Um amor Não se deve guardar Liberte do teu coração O medo da desilusão Pois amar É se dá chegou o time, né? Percorrer os caminhos De um doce prazer Se envolver Se envolve, moleque Deixa fluir Um sentimento Dentro de você E quem disser Isso é fantasia É porque não sentiu O peito ardeu, enfim Pois nunca me deu Se quer foi feliz É um quadro negro Sem marca de giz Vai buscar Quem de fato lhe deu valor Com certeza Há de ser mais um vencedor Com certeza Há de ser mais um vencedor E essa mensagem E essa mensagem em cima De exemplo É você É um beijão Alçã 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 No tempo Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvir a flor Saudade do beijo Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim Que me fizesse um sonhador Deixando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Aquele amor Que eu tive jeito de sorrir Que eu tive tempo de me abrir Ando louco de saudades Saudades, saudades, saudades Oh, é louco Por você Ando louco de saudades Saudades, saudades, saudades Oh, é louco Por você O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente soa É, tem saudade Até se atreve Voltar atrás As velhas frases O vento leve Era até breve Não, nunca mais Lá, 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 lá Lá, 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 láDio Viver em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivemos juntos a mesma paz Nosso amor É só prazer tão sem limites O mundo pode até parar e não duvide O mundo é grande, o meu amor Se a natureza destine o sol e a lua O amor Nossa pureza assim continua Toda paixão Do coração Vai nos tocar Sempre Um amor Tem que ser Viver em tom de liberdade É bem capaz Em transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivemos juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim Meu querer Quero ter você perto de mim Sempre vou te amar Senhor, o lugar pra ter o teu calor Laraiá, 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 laraiá Ei Bruno É isso aí, rapaz Quero ficar com você E não é ilusão E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Inspirando na flor Colorir o amor Colorir a felicidade Colorir a felicidade Eu quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colorir meu viver Um arco-lhe de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você E não é ilusão E não é ilusão E não é ilusão É esse olhar só pra mim Só pra mim Dentro do coração É Eu quero viver esse amor Inspirando na flor Respirando a felicidade Eu quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colorir meu viver Um arco-lhe de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você E não é ilusão E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Vem pra ficar Amor Esquece de uma vez solidão O amor te atendeu E disse pode entrar E aqui já não há Sorrido Desamor Desamor Mal de amor Pode sentar Por favor A tristeza quando veio voltou Quem ama mantém acesa Chama o vulcão Faz um coração Se entregar Felicidade chegou Sorriu E a saudade Deitou Dormiu E me prepara O jantar O vinho pra esquentar E abre o velho sofá Depois de um beijo Café Já se abriu Coisa de homem Mulher Ruim Penetra Penetra no meu olhar E deixa o bicho pegar E laraiá Lalaia 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 O bem vem pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando o sol faz o bem Quando o sol faz o bem O sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando o sol faz o bem Quando o sol faz o bem Tanta luz em nosso amor Em gravar Feito de tanta paixão Tanto da razão Nosso mundo não tem cor E a paz é o nosso chão Tanta força Tanta força a vida em nós Que alimenta e dá prazer E dos atos nossos nós Nosso sonho tem sabor E a nossa agamação Nunca irá perder a cor Tão bonita é a nossa paixão Nós falando a nossa agamação Em um paraíso de cor O nosso amor Que faz o som brilhar seduzir Se as estrelas vivem só Te amar, 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 nosso amor Que faz o sol brilhar e seduzir Os céus e estrelas vivem só Te amar, amar, amar Pro pão da sacura Só tu, gente É só alegria É só alegria Vamos, sim, sim, demão Alô, Lirek Canta aí, Dedé O amor chegou, ele Era noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Com a corradão dos caras, hein, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, se põe segurança Tira do meu coração Já é tarde, vamos lá Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Você me abraça, você me abraça E depois É isso, bebê Vamos ver aí Essa música é sem foda, velho Você tem minha palavra Você tem uma liça no olhado Você tem uma liça no olhado Eu e você Eu vejo um clima no ar Eu e você tem uma liça no ar Eu e você tem uma liça no ar Eu e você tem uma liça no ar Eu fui me apaixonando sem querer Idem, Idem É o sentimento que eu sinto por você Idem, Idem Eu fui me apaixonando sem querer As balas arrumadas Tem mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu Que a separação Não era encenação Ficou desesperada Eu Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou a efora no chão Falou que a malha perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração E eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou E eu desanimei Joguei a toalha, cansei Que vai ser amanhã, eu não sei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou E eu desanimei Joguei a toalha, cansei Que vai ser amanhã, eu não sei Eu desanimei Eu Sou aventureiro e você não merece isso Eu Tô comprometido em minha bagagem a mais Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Não tem outro jeito, já que está ficando sério É, quando um piano Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Eu Desce e faz de conta Meu coração desmonta Meu coração padece Isso me entristece Isso me entristece Isso me entristece Seu corpo quer o rio Perder só voar sozinho Sem metade de nada Fico por essa estrada É, o destino é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Amor e paz Eu só não volto um dia Ou nunca mais De Chile é quem vai Saber depois Se vamos viver sós Ou pra nós dois Que o bom Deus lhe conceda Amor e paz Só não volto um dia Mais um mais Eu me decordo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porquê Não é que isso me vi Ignorou o meu sentimento Tento entender o que eu te fiz Mas assim tá sanguja aqui dentro Quero saber É onde foi que eu errei Se eu te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido E você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido E você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Sexta-feira que vem Vai ter uma edição maneira Da sexta-feira que vem Um grande cantor vai estar presente Com a gente aqui Ele cantou esse clássico aqui né Bruno Na década de 90 Vieram me contar Que você vai voltar daqui E nem quer se despedir Só pra não chorar Faz isso não Senta aqui Pra gente conversar Levante a cabeça Olhe nos meus olhos Quero falar Viu? Canta aí! Fica amor Vamos dar o jeito em nossa vida Por favor vê se não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Fica amor Vamos dar o jeito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza vendo o seu olhar Fica amor Fica amor Vamos dar o jeito em nossa vida Por favor vê se não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Fica amor Vamos dar o jeito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza vendo o seu olhar Só menor Ele também cantou essa música aqui ó Essa porrada É Meu amor Eu não sei o que você tem Sua pele me dá calor Meu carinho me faz tão bem Esse jeito de melhor Eu apontar Eu apontar meu coração Fico louco pra te amar É demais nossa relação Meu amor É você tudo o que eu quis Teu sorriso me faz feliz Tão feliz Eu te amo Meu amor É você tudo o que eu quis Teu sorriso me faz feliz Vem me beijar Beijo com gosto de mel Me leva que eu tô afim De ver estrelas no céu Fores no nosso jardim Fico amarrada em você Quando me olha assim Adoro quando você chega pertinho de mim Beijo com gosto de mel Me leva que eu tô afim De ver estrelas no céu Hoje no nosso jardim Fico amarrada em você Quando me olha assim Adoro quando você chega pertinho de mim Ó Renanó A gente tá falando Cosminho Calmão Fez parte do grupo Alossom Semana que vem vai tá com a gente aqui Vai tirar muita onda, esquece Ele cantou essa canção aqui também Vambora Te beijo Pegando Com jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar Falando Segredos Pra me dar ao seu lado Que a praia não tá Ah Quem quer não pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem Se eu ganho um beijo se eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo se eu vou até o céu Ai 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 Jogou uma semente no seu quintal Jogou mesmo De repente brotou O tremendo matagal Meu vizinho jogou Jogou uma semente no seu quintal Quintal De repente brotou O tremendo matagal Olha quando eles me perguntavam Que mato é esse que eu nunca vi Sabe sim Ele só respondia Não sei não conhecer Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei não conhecer Isso nasceu aí Mas vou ter tanta sujeira A bacana estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver todo dia Uma aglomeração E deram o bote perfeito E levaram todos eles pra ver a ação E aí? Na hora do sapeca Ouvir te grito Não precisa me bater E eu dou de bandeja tudo pro senhor Olha aí eu conheço a clara pra sabaneira E também se quebrou Quando os federais grampearam e levaram o vitinho inocente A delegacia ele disse Doutor Não sou agricultor Desconheça a semente Quando os federais grampearam e levaram o vitinho inocente Delegacia ele disse Doutor É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama quase foi embora Eu disse é Tanta coisa muda nessa hora O mais valentia de um homem chora E o mais valentia de um homem É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora Eu disse é Tanta coisa muda nessa hora O mais valentia de um homem chora O canguru diz que faz, acontece E não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela diz que vai embora O canguru que se desmancha Eu mais valente de um homem Chora feito criança Pula, canguru Vamos lá Não posso ficar É mais ou menos com você Sinto muito a dor Mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem E sai agora às 11 horas Só amanhã de um mês E além disso, mulher Tem outra coisa Calar em Jassanã Se ele for no calado, né? Não dorme com até eu não chegar Jura a gente aí Começou o pagode, um bala Aí sim Cadê o condensador, né? Vou ter que botar um aqui em cima Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Quais, 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 quais Ninguém sabe a mágoa que trago? Na minha vida Minha dor vai passar esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar da mulher Amor é meu dinheiro Paduque do sul E até do ponteiro Mas não fale da vida Se você não sabe Que eu já passei Ou se aumenta Esse zumbá Que o verso não para Paduque mais forte A tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela vira Amor eu tô sofrendo Passando um pedaço Te estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Audácia pura! Amor eu tô sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Quer saber, pedi poesia, alegria e minha paz Quer saber, ainda amo demais O uísque acabou, mas o copo ainda não quebrou Não diga que a fonte secou Se você me der mais uma chance no futuro Eu me asseguro, nunca mais amor, eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai, não Quase isso Você não vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai, não vai Não, 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 não Não, não, não Não, não Eu também Eu tô na lista pra rodar igual Ioiô Tanta demanda, tanta história Tanta agata,程 villana embrace pô Eu tô à toa, com muita saudade sua Querendo voltar pra casa, pro amor que eu deixei por nada Faço tudo, tudo que preciso for, pra compensar o que você foi e passou Pra ser seu nervo, eu prometo nunca mais bater de frente, agora eu vou ficar sem hora Gritar pelo mundo afora, que já não estou mais sozinho Voei, mas foi rapidinho Sempre assim seja, vem nessa Me beijar, na dança, na ilusão Nada melhor que o tesão Sempre assim seja, vem nessa Me beijar, na dança, na ilusão Nada melhor que o perdão Ouvir o som do Aragão Ouvir o som do molejão Ouvir o som do Aragão Ouvir o som do molejão Depois não vai dizer, que a gente se perdeu E nem me perguntar, como isso aconteceu A gente dava dó, ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior, em Sampa, São Luís Não teve amor maior, em Sampa, São Luís Quando é que eu vou fazer, não teve amor maior Não teve amor maior, ninguém foi tão bem bom Quando eu não esqueci do seu Meu desejo vai nesse avião, minha alma fica Chega em suas mãos o meu perdão E uma cantiga cuidar bem do amor do meu perdão E das meninas deixo o céu no chão E Deus por perto Quando se tem paz, tá tudo certo Estrela que ninguém me alcança Me abraça, criança O amor é só pra quem merece E por isso quero que eu regresse A saudade é dele, uma prece De amor 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 Me enjoei de tentar De amor 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 Vivo com você, puxa o que custar Vamos lá Vivo com você, puxa o que custar 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 A vida é pra quem sabe viver Procura aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Banhar e perder faz parte Levante a cabeça, amiga, a vida não é tão ruim Do fundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Mas tudo tem jeito Se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Não é um vencedor que sabe a dor de uma derrota Enfrentar Pra quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa O bom Deus dará Vamos lá, gente! Deus é maior Deus é maior Vai olha Deus, quem está com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Vai olha Deus, quem está com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite dourar Mas um novo dia sempre vai ralhar E quanto menos esperar a clarinha Já gravou? Já dançou! Oh, 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 oh Mas e sempre é panela do fogo e barriga vazia Mas e sempre é panela do fogo e barriga vazia Isso aqui tá parecendo a casa da Boa Joana Aqui todo mundo chega, aqui todo mundo mora Você não tem pulso firme, ô negra Para comandar o nosso barracão, nosso barracão Vou-me embora pra me enxergar Vou botar na sua mão, ô Maria Ô Maria, ô Maria Vamos parar, já com essa modomia, Maria Ô Maria, ô Maria Vamos parar, já com essa modomia, de noite, é de noite É de dia, chega a solda, chega a dia Mas e sempre é panela do fogo e barriga vazia Mas e sempre é panela do fogo e barriga vazia Minha silência é partideiro Ai meu Deus, ilumina o meu terreiro Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Me ajuda o meu partilheiro Ai meu Deus, ilumina o meu terreiro Quando o clareiro da lua ilumina a madrugada Ai meu Deus, eu faço da lua a eterna morada Quando o clareiro da lua ilumina a madrugada Ai meu Deus, eu faço da lua a eterna morada Se fumaram e bateram uma rapa com a rapaziada E tomaram uma serva bem gelada até o raiar do sol Porque sou homem da rua, filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só, toda mulher é minha Porque sou homem da rua, filho da noite estrelada Sou de uma mulher só, toda mulher é minha barra Sou do sereno, não tenho hora Se fecha a porta por dentro eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Sou do sereno, não tenho hora Se fecha a porta por dentro eu durmo do lado de fora Sou do sereno, não tenho hora Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem luto pra silenciar As batucadas dos nossos tantãs O seu ecoar, o samba se desfez Seu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez Samba, interno delírio de um compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade no oceano no lugar Fazendo da nossa alegria O seu habitat natural O samba floresta no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Me ligar, falar, a criticar Querendo esnotar, querendo acabar É bonito de se ver O samba correr A terá não há Vamos impedir Você não samba, mas tem que apontar Samba pra você Viver, falar, a criticar Querendo acabar A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Do lado de lá O samba não há Vamos impedir Você não samba, mas tem que apontar Quando ela chega que ela conseguia quebrar Quando ela chega que ela conseguia mexer E pede o cara, filma, né, né E do pandeiro um partido pra valer Quando ela chega que ela conseguia quebrar Quando ela chega que ela conseguia mexer Pede o cara, tô todo pra batucar E do pandeiro um partido pra valer Lê, 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 lê Ela samba diferente Lado pro outro, pra trás e pra frente Mexendo com a cuca da gente Lê, 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 lê Ela não é brincadeira Aí bate na em cima, balançando nas cadeiras A situação do olhar levanta a proeira do chão Só que a samba só tá bom Na palma da mão E bate do alto, ele entende No meio da roda, ela é atração Só que a samba tá valendo Quem olha fica de bobeira, de peixe Caindo, querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar Não tá nem aí, não, não Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, quando ela falar Eu disse Bebeto Bebeto subiu o morro gritando Fiz treze Andando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir a rodada de serva Três vezes Dizendo que bancava tudo e também Era coronel Eu disse Bebeto Bebeto subiu o morro gritando Fiz treze Andando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir Mandou repetir a rodada de serva Três vezes Dizendo que bancava tudo e também Era coronel Chegou no prateado Entendeu o que perder Chegou na esquina Deu nota de pina A valer O corpo inteiro ficou perfumado Com o perfume encarnelado O Bebeto ganhou Até quem não é de cheirar Cheirou Até quem não é de cheirar Cheirou O perfume da negra Até quem não é de cheirar Cheirou Banco Até quem não é de cheirar Cheirou De madrugada De madrugada pintou sujeira O mão no tampado Mora correria De tal do Bebeto A polícia levou Até hoje o morro quer saber Qual foi a loteria Que o Bebeto Apostou Até quem não é de cheirar Cheirou Até quem não é de cheirar Até quem não é Até quem não é de cheirar Cheirou Até quem não é de cheirar Cheirou O clima tá gostoso É toda sexta-feira Bate palma aí, gente Quem tá gostando Agora sim Oh, 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 oh Tentaram até me convencer Que ali não era o meu lugar Eu vim tocar nessa roda de samba Só pra ver você sambar Achei que me dei bem E não tinha ninguém Pra concorrer comigo E só pro meu castigo Contei que até mesmo a mulherada Estava ali pra admirar O povo não cantava Ava que não chorava O som não marcava Eu sem acreditar E todos foram na roda de samba Só pra ver você sambar E todos foram na roda de samba Só pra ver você sambar Vambora, vambora! Não gosto do samba porque nosso povo também quer cantar Nossa alegria caiu na fome e a magia nem faz cantar Não tem jeito, estrago no peito essa marcação Sem preconceito, arrega o direito, a batida do coração Mas com o samba falar de amor A poesia me faz ser capaz Foi Deus que me deu esse tom de confort Em forma de samba eu peço a paz Não gosto do samba porque nosso povo também quer cantar Nossa alegria caiu na fome e a magia nem faz cantar Não tem jeito, estrago no peito essa marcação Sem preconceito, arrega o direito, a batida do coração Mas com o samba falar de amor A poesia me faz ser capaz O Deus que me deu esse tom de confort De forma de samba eu peço a paz Viola, pandeiro, o som brasileiro Meu canto, meu canto, meu canto Janeira, janeiro, em campos terreiros É sempre gostoso Samba Eu amo, eu vivo, carrego no peito A arte de um guamba, samba Quando ela vem de tomara que caia Segura na barra da saia, eu juro nunca vi igual Entra na roda, é um show de talento E em cada movimento, a samba faz um carnaval Quando ela vem de tomara que caia Segura na barra da saia, eu juro nunca vi igual Entra na roda, é um show de talento E em cada movimento, a samba faz um carnaval Ela tem um jeito tão gostoso de sambar Um corpo perfeito, me encanta olhar Parece que desliza quando pisa no salão Leve corpo, a brisa ardente, feito um vulcão Ela faz a galera tremer Tem malandro pagando pra ver Tô ligado nesse rebolado Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Ela faz a galera tremer Tem malandro pagando pra ver Tô ligado nesse rebolado Ela fica me olhando de lado Parece que quer me envolver Eu não sei o que é que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar Ela sabe me provocar Eu não sei o que é que ela tem Mas não vou deixar pra ninguém Deixa essa danada sambar Ela sabe me provocar Deixa eu te derrubar Tomou remédio? Você tomou remédio? Claro, pô Então vai Meu samba tem muita ché Vem, vem, vem dizer no pé Escuta! Tem samba até de manhã Vai curar o desamor E a tristeza afastar Dedéque no caçambô Se liga tem que sabar Meu samba é de arirê Esse samba não quer parar A hora do pôr muder Meu samba é ruim de aturar Tem o dor de resolver Deixa tudo no lugar Dedéque no caçambô Se liga, vambora! Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Chegue, cheque Cheque, cheque, cheque Tome! Tem festa no candial A tuque no canjeirê Eu vou levar meu timão Fazer sambar pra você Festa no candial A tuque no canjeirê Eu vou levar meu timão Fazer sambar pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tão bonita, correto, sem querer achacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 acorde que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 acorde que o dia nasceu Levada louca, levada louca, levada louca pra saudar Levada louca, levada louca, levada louca pra saudar A gente dá aquele intervalo maneiro, hein? Ô, Juli! Olha o ponto! Eu fico na janela esperando ela passar de mini saia É perna pra dedéu do chão, o céu que fica sobre a mini saia Ela usa pra provocar, devolando ela vai salvar A saia, a roda gira, todos viram que ela vinha da alegria Cê quer debumbrou? A molecada para até o futebol Cante, bate, o sol derrama o seu amor A cor do céu não é azul, é rosa É boa inteira, reparou? A mini saia, cê quer ver bumbum 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 Dela Maria está com bronca da vizinha Dela Maria tá com bronca da vizinha Dela Maria pra comrinha de odor vai todo lugar Más a vizinha ouço duro de ruê Chama a Maria de Maria que a bagas outras Dela Maria começou a imaginar pra se ligar Um apelido que não fosse popular Quando a vizinha enche a cara de pitú Que passa na rua é o maior soro Pega ela, peru Pega ela, peru Pega ela, peru Pega ela e faz buru Pega ela, peru Pega ela, peru Pega ela, peru